Música Dores fortíssimas no corpo, febre alta e muita indisposição. Esses são os principais sintomas de quem é diagnosticado com chikungunya. E olha, não é pouca gente não. O estado do Rio lidera o número de casos no Brasil. Quase 16 mil pessoas foram atingidas pelo vírus. Para a gente entender a gravidade desses dados e reforçar maneiras de combate e prevenção, eu recebo aqui no Papo de Juventude de hoje, doutor Alexandre Kep, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde. Obrigada pela sua presença. É um prazer. Deputada Marta Rocha, bem-vinda. Sempre muito bom. Presidente da Comissão de Saúde aqui da LERJ. E quem está aqui também é a Bianca e o Rafael, que infelizmente foram atingidos pela chikungunya. Vão contar aqui pra gente também todo esse período que eles passaram. Vamos começar nossa conversa com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, vamos explicar, diferenciar aí um pouquinho, né? Porque a gente tem dengue, chikungunya, zika, que são do mesmo mosquito que é o Aedes aegypti, né? Como que a gente pode identificar, assim, a diferença entre essas doenças? Dá uma diferença? É, nós temos quatro principais arboviroses hoje no Brasil, que são vírus transmitidos por artrópodes, nesse caso, mosquitos. Uma é a febre amarela, que é uma febre amarela de transmissão silvestre, que tem a vacina. Hoje o Rio de Janeiro está bem vacinado, então esse risco já diminuiu bastante. E as arboviroses que a gente chama de urbanas, que são transmitidas por Aedes aegypti, aquele mosquito velho conhecido que vive nas nossas casas, né? A zika é um deles, a gente teve uma epidemia de zika há alguns anos atrás, com casos de microcefalia, alterações congênitas. É uma doença que, apesar de não ter uma gravidade muito grande no adulto, para a gestante é um grande problema. E a dengue e chikungunya, que hoje vem acometendo diversos estados do país. O Rio de Janeiro hoje lidera com os casos de chikungunya. Por outro lado, a gente tem uma epidemia de dengue em diversos outros estados do país. Chikungunya é uma doença que é causada por um vírus, o vírus é chikungunya, só tem um vírus, então uma vez que a pessoa fica doente, ela adquire imunidade contra o chikungunya. E é uma doença que cursa, geralmente, com uma dor nas juntas, dores nas articulações que podem durar semanas ou meses. A dengue já também tem um quadro de febre alta, mas é uma dor no corpo, que geralmente os sinais e sintomas vão até sete dias somente. Agora, esse número de casos chama atenção aqui no estado do Rio, a gente tem quase 16 mil, mas a gente não considera isso uma epidemia. A gente tem 16 mil casos, a gente tem surtos localizados em alguns municípios, em alguns bairros, a transmissão vem acontecendo dessa forma, mas só para efeitos de comparação. A epidemia é quando, geralmente, a gente tem mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Em epidemias de dengue anteriores, por exemplo, em 2011, por exemplo, em 2008, nós tivemos quase 300 mil casos notificados. Então, assim, apesar de ser um grande problema hoje, a chikungunya ainda não é uma epidemia em todo o estado. Para a gente entender como é que é esse sintoma que o doutor Alexandre falou, vou conversar com o Rafael. Rafael, você teve chikungunya há quanto tempo? É recente? Eu tive chikungunya dia 18 de abril. Eu senti a partir das 4 horas da manhã, eu tinha acordado para tentar ir para a faculdade, e eu basicamente não conseguia levantar da cama, porque as dores nas articulações um pouco musculares estavam muito altas. e inicialmente eu senti muita febre. Quando eu cheguei no hospital, que era cerca de 8 horas da noite, muito tempo depois, quando eu tive auxílio de alguns familiares para conseguir chegar no local. Eu estava com 39 graus, assim, em um estado extremamente com muitas dores. Isso durou, no meu caso, 3 dias consecutivos de dores muito intensas. A febre passou no primeiro dia, que eu fui medicado, mas as dores persistiram, e depois eu comecei só a sentir pontualmente, em certas ocasiões, as dores nas articulações, que ainda persistiam um pouco, mas não no nível do primeiro dia. Agora você já está bem melhor, né? Mas você, doutor Alexandre, acho que pode explicar melhor isso. Muitas pessoas reclamam que depois do período, mesmo melhor, as pessoas melhorando, ficam um bom tempo ainda sentindo um pouquinho de dor, né? Isso é uma característica da infecção por chikungunya, diferente da zika e da dengue, que é autolimitado. Em até 30% das pessoas acometidas por chikungunya, essas dores articulares, elas podem permanecer, às vezes, por meses ou até anos. Então, é uma característica, infelizmente, da doença. A gente não sabe ainda qual a pessoa que tem o maior risco de evoluir por essa forma crônica, mas é o fato que ela acontece. Já temos duas mortes aqui no estado do Rio. Isso não é para causar pânico também, né, doutor Alexandre? É uma das duas mortes que aconteceram aqui no município do Rio de Janeiro. O Fromm, isso entra no início do ano. O risco de morte por chikungunya é um risco muito pequeno. Mas ele pode acontecer, principalmente, em pessoas que já têm algum tipo de doença crônica, que pode, eventualmente, complicar. Deputada, esse é um dos temas que já está aí no cronograma de vocês para tratar em audiência pública, justamente para debater métodos de prevenção e combate, para a gente tentar aí não atingir tanto mais gente, né? É, com certeza. A Comissão de Saúde já aprovou em reunião ordinária uma audiência pública, que vai acontecer ainda no mês de maio. E, exatamente, porque, embora o nosso subsecretário diga que nós não estamos diante de uma epidemia, e ele apresentou razões técnicas para comprovar a sua afirmação, mas o sentimento do morador e do cidadão é totalmente diferente do sentimento daquele que está, seja deputado ou atuando numa secretaria, que está fazendo análise técnica. Eu tenho recebido, conversava aqui no início com o subsecretário, exatamente por ser presidente da Comissão de Saúde, tem chegado ao nosso gabinete, solicitação de intervenção de locais, né? Como, por exemplo, uma escola na Leopoldina, na zona da Leopoldina, que fechou e que tinha uma piscina, e que as pessoas estão assustadas com aquela questão. E, na hora que acontece o caso que a pessoa é acometida pelo vírus, ela também não está preocupada se o mosquito é do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Então, eu acho que, diante desses casos que afetam profundamente, né? Você citou aí, Duque de Caxias, a Zona Oeste, a gente liga a TV e vê bairros inteiros, uma rua inteira no bairro de Bangu, acometida por isso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar no sentido de acolher a população do estado do Rio de Janeiro, dos municípios. Claro que as chuvas contribuem para isso. Claro que a população precisa intervir, porque a participação da população evita a manutenção da água e, por ver, de consequência, o nascimento ali, né? O armazenamento do mosquito, mas eu acho que, realmente, o sentimento que a gente percebe na população e que chega até a nossa comissão de saúde é de que as pessoas estão muito alarmadas já entendendo que há uma epidemia de chikungunya no estado do Rio de Janeiro. A senhora falou em pontos do estado do Rio de Janeiro, assim como o doutor Alexandre, né? Que existem aí os surtos em locais mais específicos. Rafael, você é de Belfor Roxo, né? Você, a sua família, os seus vizinhos também estão sofrendo com essa doença? Assim, no meu bairro, basicamente, a maior parte dos vizinhos que eu tenho contato, que são os mais próximos, a maioria teve chikungunya. Em relação a isso, alguns até me deram certas recomendações. Ah, não se movimenta tanto, evite fazer certas tarefas para evitar um pouco a tensão das dores articulares, principalmente. E muitos reclamavam que não via necessariamente um certo atendimento, uma certa procura dentro das próprias regiões dos órgãos municipais de saúde, dentre outros. E o que é muito sério, porque a população acaba se sentindo um pouco desavisada sobre esses surtos e ela não sabe exatamente como proceder. Às vezes, são questões de dicas de prevenções, que são coisas básicas que poderiam auxiliar, acabam não sendo transmitidas. Alexandre, doutor Alexandre, como que a Secretaria Estadual está lidando com essa questão de fazer a visita aí nesses locais onde estão acontecendo os surtos? Como que está sendo essa relação da Secretaria para alertar a população desses locais? A primeira questão que a gente tem que ter em mente, a gente está falando de mosquitos que estão dentro das nossas casas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente também temos uma participação importante nesse processo. A gente sabe que os focos dos mosquitos, pela própria característica do Aedes aegypti, são focos que geralmente criadores artificiais estão muito próximos das nossas casas. Por outro lado, está certíssimo, tem que ter no local de surtos, tem que ter uma atuação muito próxima do órgão público. Até porque, eventualmente, eu posso ter algumas pessoas que, por diversas razões, não fazem a sua parte, e aí tem que ter, de certa forma, uma atuação mais forte do poder público. Cabe às prefeituras esse controle dos focos de mosquitos. A gente tem hoje, no estado do Rio de Janeiro, em torno de 10 mil agentes de endemias que devem visitar as residências. Faz parte, inclusive, do processo de pactuação dessas prefeituras, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual. Então, há um compromisso desses gestores e essas prefeituras têm que ser acionadas para poder fazer esse controle em qualquer local. Auxiliar no controle, eu diria, porque o controle faz parte da gente, mas auxiliar a população no controle desses surtos, onde quer que ele esteja acontecendo. Deputada, recursos federais vindos para o estado também são importantíssimos para trabalhar essa questão, né? É, sem dúvida nenhuma. Eu acho aqui que tem dois momentos, né? Tem um momento que é o momento da prevenção, e aí, sem dúvida nenhuma, essa prevenção inicial era feita pela prefeitura. No caso da cidade do Rio de Janeiro, a gente vivenciou um período de chuvas, né? Esse período preocupante do Chikungunya vai, segundo o próprio subsecretário já colocou, até 15 de maio, daí para frente começa a diminuir. Então, aí a gente dá aquela coisa, né? Falta água, marzena água, as chuvas. A gente vivenciou agora, na última semana, uma dificuldade da limpeza da própria cidade. Então, tudo isso é um tijolinho que você vai construindo ali nesse, no que se transforma a crise do Chikungunya. Eu acho que é importante a verba que vem do governo federal, mas tão importante quanto a verba, é o monitoramento e acompanhamento dessas ações, né? Porque também não deixar a população à mercê de um número de telefone, que ela vai ligar e que vai ficar longos minutos esperando e que não vai ter o retorno desse atendimento, eu acho que é pouco. Então, eu acho que essa rua tem que ser uma rua de mão dupla. Eu acho que, nesse sentido, a própria Secretaria Estadual pode fazer esse trabalho, né? Eu acho que ela tem o aspecto técnico, da coordenação técnica necessária para monitorar essas prefeituras se estão dando o devido atendimento, seja na prevenção ou lá na ponta, né? O atendimento lá no posto de saúde, no hospital, quando a pessoa, sobretudo no caso da Chikungunya, que as dores são dilacerantes, que inviabiliza as atividades rotineiras da pessoa. Então, eu acho que ter um atendimento na área da saúde adequado a essa pessoa é o mínimo que a gente pode esperar do serviço público, seja ele de qualquer esfera do poder, municipal, estadual ou federal. A gente está diante de um quadro que... O grande desafio é que a gente tem uma integração de ações, tanto da população como do poder público. Acho que só assim a gente vai conseguir diminuir o impacto dessas doenças aqui no Estado. Está ótimo. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Você que está aí, não sai daí não. A gente volta já já.